Eu ouvi assim, eu ouvi assim, eu ouvi assim, não, tu quer assim, eu cantar, tu canta junto, então aí começa, depois eu não vou dar, tá bom? Faça elevar o corpo do seu coração, tomar o combater, despertar o poder, só a constelação, sempre a te proteger, supera a dor e dá a força pra lutar. Pega dos fantasies, desejos da realidade, coisas vadas de um coração sonhador, queira roubar, chanceia, guerreiro da estrela, chanceia, nada a querer ou ver, chanceia, os rios do curso a força, Obrigado! Pega tudo! A BGT! Isso é uma demonstração pública, a demonstração de amor contra vocês. Eu não queria nada se você se aconselha. E aí